Também pelo Campeonato Paulista, Silvinho invadiu a área e fez Matonense 1, Palmeiras 0. Flávio chutou de fora da área e empatou para o Palmeiras, 1 a 1. Depois do cruzamento, Ranieri aproveitou a indecisão do goleiro Sérgio e desempatou. Matonense 2 a 1. No segundo tempo, o Palmeiras empatou mais uma vez e de novo com Flávio com outro chute de fora da área, 2 a 2. Flávio recebeu bom passe, fez o terceiro gol dele no jogo e fechou o placar de virada. Palmeiras 3, Matonense 2.